E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Esconderijo do Som. Não deixe de dar o seu like, já compartilha com a galera aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Vamos lá então? As músicas que nós vamos aprender é a música Acima do Sol, do Skank e Te Esperando, do Luan Santana. A batida é a mesma. Nós vamos fazer baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Tá ok? As notas da música Acima do Sol são Lá menor e Sol maior. As notas da música Te Esperando, do Luan Santana, são o Dó com nona e o Sol maior. Essa música é muito fácil de tocar porque o Dó com nona é muito parecido com o Sol maior. Eu tenho aqui o Sol maior. Para eu fazer o Dó com nona, eu só baixo uma corda cada dedo aqui. Esses dois permanecem no mesmo lugar. O que eu vou fazer? O dedo 1 vai para a quarta corda e o dedo 2 vai para a quinta corda. Para voltar a fazer o Sol. Somente isso. Tá ok? E para quem quiser tocar junto com o áudio, a música do Luan Santana, a do Skank não precisa de nada, tá? A do Skank é só tocar junto. Eu já vou dar uma dica sobre isso, tá? A do Luan Santana, a gente precisaria do capotraste para tocar junto. Esse apetrecho aqui, ó. Colocar, a gente coloca, e isso pensa, ó. Muito importante, violão afinado. Se você não tem noção de como afinar o violão, tem um vídeo lá nas dicas, né? Dicas de estudo. Tem um vídeo na playlist Dicas de Estudo aqui no nosso canal, que além de eu explicar como fazer a afinação no violão, está disponível lá o link para download do aplicativo para afinar o violão, tá ok? O capotraste na terceira casa, pegando em todas as cordas, eu vou fazer o Sol. O capotraste, ele vai substituir o Nut, a pestana do violão, tá? Então, se eu faço o Sol aqui, o que eu tenho que pensar? O Nut está aqui, ó. Tá ok? O Nut está aqui. Então, eu vou pular uma, duas casas, e meu dedo dois vai na terceira. Vamos pensar que isso aqui é o Nut. Eu coloquei o capotraste na terceira casa. Então, agora, a partir desse momento, a minha primeira casa é esta. Essa é a minha primeira casa. Para eu fazer o Sol, meu dedo dois vai na terceira casa. Então, um, dois, três, terceira casa. Sol. Sol maior. Essas notas aqui, na verdade, essa nota aqui é Si bemol, tá ok? E essa daqui é o Mi bemol. A batida é a mesma. O que é muito interessante? Vocês tentarem tocar com o áudio. Claro que na música do Luan Santana, como precisa do capotraste, pode ser que você não tenha o capotraste. É um item barato, tá? E é um acessório muito importante para a gente usar no violão. Muitas músicas modernas usam o capotraste. É um item que você consegue comprar barato aí no Mercado Livre, tá? Para tocar junto com o áudio, é legal, você precisa ter o capotraste para tocar a música do Luan Santana. Já a música do Skank não precisa ter o capotraste. É o Lá menor, a partir da primeira casa, e o Sol maior, natural mesmo. Está sem capotraste. Por que eu estou falando de tocar com o áudio? Hoje em dia, o áudio é a banda que vai impulsionar a gente. Você pega lá no YouTube, coloca lá no YouTube o áudio original da música e você tenta tocar junto. Pode parecer em algum momento que você não esteja fazendo a coisa certa, tá? Mas é porque tem muitos instrumentos tocando ao mesmo tempo. Eu garanto que dessa forma que eu estou fazendo aqui, vocês vão conseguir tocar com essa batida, com essas notas, a música junto com o áudio original. Tá ok? Só no caso da música do Luan Santana, que tem que ter o capotraste na terceira casa. Caso vocês estejam se confundindo, o que vocês vão fazer? Eu falo isso para todos os meus alunos. A mão esquerda a gente tem que decorar mesmo, né? A mão esquerda a gente decora todas as posições. A mão direita vocês deixam entrar a música no ouvido e sair na mão aqui embaixo. Simplesmente é a mão do ritmo, né? Então é como assim, como vocês vão jantar na pizzaria e escutam uma música tocando, daqui a pouco está batendo o pé, está batucando em cima da mesa. É a mesma coisa. O ritmo está entrando ali pelo ouvido e o cérebro está mandando o ritmo para alguma parte do seu corpo. É isso que você vai fazer. Tá ok? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abraço e até a próxima.